Olá, muito boa noite. No final do mês de novembro, foi entregue no Senado a sugestão de projeto de Estatuto da Diversidade, que visa promover a igualdade sexual e coibir crimes homofóbicos. Os caminhos até a aprovação definitiva e ainda os desafios da nossa sociedade para tratar do assunto com menos preconceito é o que vamos conversar a partir de agora com as nossas convidadas. Estou aqui conosco a advogada e presidente da Comissão Especial da Diversidade Sexual da OAB, Maria Berenice Dias e também a jornalista e doutoranda em mídia, gênero de sexualidade, Fernanda Nascimento. O programa é transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE e você pode participar pelo nosso WhatsApp 984516352. Envie o seu comentário, a sua dúvida, tudo o que quiser falar aqui para as nossas debatedoras, este é o momento. Não deixe de participar também pelo Facebook, onde há transmissão ao vivo. Muito boa noite. Que bom, que bom estar aqui de volta para falar, debater um tema que nem caberia mais se debater hoje em dia, não é? Não, as coisas já deviam ter mudado muito. Pô, com certeza. E tu é a pessoa para isso, né, Maria Berenice? Bem-vinda novamente. E bem-vinda. Muito boa noite, Fernanda. Boa noite. Acho que a mídia tem que fazer isso, né? Debater e problematizar gênero e sexualidade, que é algo que está presente na vida de todos nós, né? E tu é a pessoa também ideal para falar isso. Estamos muito bem hoje de debatedoras. Bom, a gente tem aí o Estatuto da Diversidade Sexual. resta, então, a imperiosa necessidade de aprovação de uma legislação específica voltada para regulamentar a inserção da população LGBT e LGBTI no sistema jurídico, nos termos da Constituição de 88. 88 e tem no Congresso aí o Estatuto da Diversidade Sexual, que elenca aí princípios, direitos, enfim, tudo que tu vai nos explicar agora, né, Maria Berenice? Por favor, em que pé está isso? Vamos lá. Olha, uma longa jornada, né? Que começou há seis anos atrás, quando eu consegui a criação dessa Comissão da Diversidade Sexual junto ao Conselho Federal, da qual eu sou presidente. De lá para cá, nós temos mais de 200 comissões no Brasil inteiro e a ordem pediu que nós elaborássemos um projeto de lei exatamente para que esses direitos da população LGBTI entrassem, tivessem uma lei, porque é impressionante como o Brasil, sabe, não tem nenhuma lei. Olha, o primeiro projeto foi apresentado pela Marta Suplicy em 1995 e nunca nenhum chegou a ser votado. Então, assim, foi um esforço muito grande de muita gente, de muitas mãos, sabe, foi feito um... que hoje em dia se trabalha com microsistema, ou seja, é uma legislação que tem tudo para atender determinado segmento vulnerável. Assim é o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, da violência doméstica também. Então, assim, foi criada esta legislação desta forma, para a gente, para conceder direitos que só vêm sendo concedidos pela justiça, mas isso é pouco, é quase nada, até porque às vezes mudam os juízes nos tribunais e muda a orientação. E, de qualquer maneira, as pessoas têm que entrar na justiça para conseguir algum tipo de direito. Também políticas públicas, que é importante, é importante, assim, mudarmos, qualificarmos os profissionais, as escolas para tratar desse tema, os médicos, os agentes públicos em geral, a polícia civil, a polícia militar, dá para acabar com o preconceito, como que trata essas pessoas. e, acho que talvez o mais significativo, criminalizar a homofobia. Olha, nós temos um dos números piores do mundo, nós não podemos conviver com isso. A cada 21 horas se mata no Brasil um homossexual por sua orientação sexual ou identidade de gênero. Olha, esse é um número de guerra. E não tem nenhuma lei que diz assim, olha, isso aí é um crime mais grave, porque é um crime de ódio, é um crime em decorrência desse município. Então, assim, durante seis anos, nós, além de elaborar, colocamos e víamos recebendo muitas sugestões, muitos dos movimentos sociais, e colhemos a assinatura para apresentá-la por iniciativa popular, para dar um peso político maior. Eu acho que tem uma representatividade. E no dia 23, assim, foi um dia fantástico, fomos ao Senado, tinha gente de todo o Brasil, entregar na Comissão de Direitos Humanos, 100 mil assinaturas, uma solenidade linda, e, bom, está aqui o projeto, né? E lá, 100 entidades apoiaram, mais 35 mil assinaturas que nós tínhamos virtuais, entregamos, só que eles criaram uma mídia agora para consulta pública dentro do Senado, para as pessoas votarem se eles são a favor ou são contra o estatuto. Claro, isso aí não tem um valor legal, mas tem um valor simbólico importante. E o que mais está nos surpreendendo, com toda essa movimentação que se fez durante tanto tempo, olha, é que o não, pela não aprovação de uma legislação, olha, ela está sempre correndo, né? Nós estamos pouco na frente, mas muito pouco na frente. Hoje em dia nós tínhamos 30, pessoal, na frente. Eu sei o dia inteiro, sabe, tentando, porque a gente tem que se mobilizar nesse sentido. Eu acho que isso é importante que se faça, sabe, uma movimentação de toda a sociedade, não é só homossexuais, não é só quem tem amigo homossexual, quem tem parente homossexual, sabe? É uma questão de cidadania. Se alguma pessoa dentro da minha, da sociedade que nós vivemos, não tem direitos, todos os nossos direitos são afetados. Então, eu acho que isso é que precisa haver uma certa consciência, né? Eu não sei como é que alguém pode se manifestar contrário a que pessoas têm direitos. Bom, eles têm os direitos e conceder direitos, reconhecer direitos a este segmento, não tira o direito de ninguém, não prejudica absolutamente ninguém. Ninguém vai perder nada para os homossexuais terem direito. Então, os heterossexuais não perdem nada. Apesar dessas manifestações horríveis que agora as pessoas estão fazendo, ah, não, agora os homossexuais, não sei o que, sabe? Estão assim, estão os heterossexuais, tem que ter seu dia. Depois dizem que estão brincando, mas afirmado, não, não se perde nada. Então, assim, todos os avanços se devem só à justiça, tanto que está segurado o casamento, mas por decisão da justiça. E isso é pouco, é pouco num Estado democrático de direito. Então, essa consulta pública que está sendo feita pelo Senado, eu acho assim, vamos nos mobilizar nesse sentido para que tenham uma manifestação social importante. Não. Essas pessoas, sabe, que simplesmente têm uma maneira diferente de ser, de amar, sabe, não têm o porquê não terem direitos, sabe? E ficarem absolutamente à margem da nossa sociedade, como vivem atualmente. E isso, sabe, tem que sensibilizar a todos. Então, a campanha é muito agora nesse sentido. Eu acho que nós estamos num momento importante, que é essa consulta pública. A relatora vai ser, a senadora, é a senadora Marta Suplicy, que eu achei significativo, ela quis ter acesso à relatora. Ela vai encaminhar o relatório favoravelmente para ser encaminhado. Então, assim, as coisas estão encaminhando, mas acho que ainda precisamos, só as 6 mil assinaturas não chegaram lá, só precisamos agora mais desse movimento, se nós chegarmos a um número aproximado disso, acho que daí, assim, eles não terão o que argumentar para não aprovarem a lei. E a Fernanda, que tem a comentar ainda sobre essa iniciativa, sobre esses trâmites agora que estão aí, expectativa? Então, vinha conversando com a desembargadora, um pouco sobre esse movimento, e a necessidade que a gente tem de, então, participar dessa consulta pública no Senado e votar favoravelmente. Mas o momento que a gente está vivendo, que é um momento difícil, em que a gente está sendo pautado em várias frentes para discutir esses temas de gênero e sexualidade, que são o movimento de escola sem partido, o movimento de retirada do gênero das escolas. Então, tem um momento e, ao mesmo tempo, tem uma grande efervescência de movimentos feministas. Há também uma mudança de representatividade na mídia, que a gente vem percebendo. Então, é um momento em que a gente está discutindo muito esses temas. E eu acho que as pessoas perdem, perdem os privilégios. Os privilégios de terem seus direitos assegurados. No sentido de que há uma cultura machista, há uma cultura racista, há uma cultura sexista, no qual essas pessoas que estão dentro das normas e dos padrões, querem continuar detendo o poder sobre a vida e os corpos das outras. Que, no fim, é isso. É LGBT sendo assassinado todos os dias, pessoas transexuais com uma expectativa de vida de menos de 30 anos, fora das escolas. Então, o que vão perder? Vão perder os privilégios. E é repensar sobre isso. Não sei que privilégios alguém pode ter. Privilégios de viver. Sacrificando o direito dos outros. Sim, mas dentro dessa cultura, óbvio que não faz nenhum sentido isso. Mas é esse privilégio que as pessoas têm. Privilégio de poder andar na rua com seu parceiro. Privilégio de ter seu gênero reconhecido e estabelecido. Privilégio de ter seu nome garantido, de não precisar se explicar o tempo todo. E é isso que a gente está pedindo. A gente não está pedindo nada que as outras pessoas não tenham. Estamos pedindo que essa garantia de direitos seja estendida a todos, né? Com certeza. E aí, a mídia tem um papel importante, é o que eu venho estudando, né? De garantir que a gente possa também falar sem ser ridicularizado. Que a gente possa estar em espaços de debate, comentando e discutindo sobre esses temas, sem que sejamos considerados loucos, como em outros momentos já fomos considerados, né? Sem que isso seja considerado um crime e agora sem que isso seja menosprezado, né? Então, por isso a importância desses espaços e não só no jornalismo, mas no entretenimento também, né? Que a gente tem uma mudança. E até o Estatuto da Diversidade tem um espaço em que fala sobre a mídia, né? Exatamente. Que é importante também que a gente tenha uma forma de regulação, né? Que é um espaço privilegiado para a construção dessas identidades e também dos saberes que a gente tem sobre gênero e sexualidade que circulam. Passa por esse espaço de mídia, né? Passa pelo que a gente vê na televisão, no telejornalismo, enfim. Eu acho que, assim, ó, um dos grandes aliados que o movimento LGBTI tem são os meios de comunicação. Eu concordo contigo que eles mudaram o perfil, habitam mais... deixaram de ser meios só de informação, mas muito meio de pesquisa, formador de opinião, com esta responsabilidade que vai atrás e que procura saber e noticia e sempre abre espaço, sabe? Se debate, porque, assim, uma conquista no âmbito do Poder Judiciário, bom, é uma decisão. Como é que os outros ficam sabendo, enfim? Porque a mídia acaba, sabe, dando o devido espaço. Então, muito se deve nesses avanços que está se conseguindo, graças a esse... Quando tu falasse, assim, a mídia mudou o perfil, eu não sei se é exatamente nesse aspecto que eu estou falando. Eu, sim, né? Tem uma maior circulação dessas notícias, mas tem uma mudança na forma como a gente trata também, né? De uma forma, por exemplo, falando do entretenimento, que sai um pouco da chacota para falar um pouco mais seriamente sobre esses temas, né? Esses temas de direitos sexuais, né? Vão aparecer não só no jornalismo, mas nas telenovelas também, né? Que é um pouco do que eu venho estudando. Então, de pautar essas questões em vários âmbitos, né? E de... Ou no humor, de fazer um humor que não é rir do outro, é rir com o outro. E de que essas piadas a gente pode... É óbvio que a gente fica brincando, né? Sobre sexualidade, sobre gênero. Mas a gente está rindo junto ou a gente está rindo do outro, né? A gente está ridicularizando o outro. Então, tem algumas mudanças nessa produção, ainda que ainda tenha muitos problemas, né? Porque é uma circulação, né? O judiciário também um pouco se pauta pela mídia no sentido de uma opinião pública, de uma pressão pública. Mas a mídia vai se faltar pelas decisões do judiciário. E aí vão estar os movimentos sociais nesse caldeirão também, a educação nesse caldeirão. Então, tudo isso tem a ver com umas mudanças nos próprios paradigmas da nossa sociedade, né? Por mais que ainda tenha muito retrocesso, a gente teve vários avanços nos últimos anos, né? Principalmente termos direitos LGBTs, né? Eu acho assim, os avanços foram significativos, mas é bem como tu colocasse, está havendo no momento uma... Parece com um certo temor, né? De que, olha, temos que... Que nem antes de dizer assim, as mulheres estão avançando muito, não, estão tirando o nosso espaço, vão mais devagar, enfim. Ela não é sempre brincar com a gente nesse sentido, sabe? Então, agora está havendo uma tentativa e aumentou, inclusive, os delitos contra os homossexuais, sabe? A pressão social contra eles. Agora tem mais visibilidade, mais direitos, e aí parece, bom, então nós temos que combater isso para... Eu não bem sei o que é que se quer preservar. Mas sempre vem assim, uma invocação de natureza religiosa, sabe? Eu não conheço nenhuma religião que pregue alguma coisa, que não seja, sabe? O amor, o respeito ao outro, enfim. Sabe? Mas vem com esta conotação e freia e impõe um modelo, ou tenta impor um modelo, não sei, convencional, majoritário, mas a única maneira das pessoas viverem tem que ser esta, só existe o não é. Não é porque nunca foi, sabe? Então, nós temos que trabalhar num mundo de maior inclusão, tanto que, sabe? Até fui eu que acabei inventando, em vez de falar direito de família, o direito das famílias. Família é um conceito plural. Uma mãe com seus filhos é uma família. Antes não se dizia que não tinha que ser marido, mulher, casamento, filhos. Agora tem família sem casamento. Tem famílias de pessoas do mesmo sexo, as uniões homoafetivas, que por decisão judicial podem casar, mas não tem uma lei dizendo, sabe? Assegurando essa possibilidade. Por isso é que nós precisamos da legislação. Porque, assim, o casamento tem um valor simbólico para as pessoas, né? Mas, irmão, eu tenho que poder fazer tudo o que os outros fazem. Se as pessoas podem casar, não tem um porquê alguém não ter acesso ao casamento, né? Ainda que ninguém pode impedir que vivam juntos. Mas viver juntos precisa ter direitos garantidos, sabe? Porque durante mais de 100 anos nunca teve direito nenhum reconhecido. Nós sabemos isso tudo que aconteceu, né? Mas, assim, não adianta se avançar sem solidificar em uma legislação esses avanços que estão sendo obtidos na justiça de uma maneira significativa. Mas, talvez, o mais importante, nós precisamos também coibir a prática dos delitos. Olha, eu acho que o grande exemplo é a lei Maria da Penha. Todo mundo sempre soube que não podia bater mulher. Mas, depois que surgiu a lei Maria da Penha, parece que os homens já tomaram consciência. Não, olha, sabe que não pode mesmo? Houve toda uma mudança de comportamento, um caráter até pedagógico da lei, mostrando isso, olha, de fato, não dá para bater em mulher. Agora, é a lei mais conhecida que tem, a lei mais efetiva que tem. E veio dizer algo que, em princípio, todo mundo já sabia. Não tem quem não soubesse que não se pode bater em mulher, né? E o fato é assim, a partir da lei, se conseguiu até vislumbrar o número excessivo de agressões que as mulheres sofrem. E isso que os números diminuíram em função da lei. Então, se os números são assustadores, e são assustadores, sabe? Agora, com a lei, imagina quanto era antes da lei, que sequer se sabia quantas vezes as mulheres eram violadas, violentadas dentro da própria casa, por vínculos afetivos, e não denunciavam por não ter onde denunciar, não tinha delegacia, não tinha nenhum direito resguardado, não tinha espaços de segurança. Ah, minhas mulheres eram motivadas. Não, aguenta. Tem uma expressão horrível que dizia assim, é ruim com ele, pior sem ele. Isso é péssimo. Isso é péssimo. Mas existia essa cultura, não, tem que ficar e tal, esteio da família. Então, assim, nós precisamos ir desvendando esses nós, esses mistérios que tentam acobertar e fazer aquele modelito para essa família margarina, é só aquele homem, a mulher, um filho com a bola, a filha com a bonequinha, sabe? E explicitar esses preconceitos e essas formas de regulação, né? Porque o Estatuto da Diversidade Racial também. É outro estatuto que, ah, não existiu nunca racismo antes no Brasil, a discriminação não era também algo que já pudesse, tu pudesse recorrer à justiça para dizer que era um crime, enfim. Poderia, mas não se fazia. Porque tu coloca, então, a baila essa discussão, né? Tu explicita essas formas de preconceito e discriminação que, em último caso, vão acabar em morte, mas que muito antes disso vão gerar muitas formas de sofrimento, né? Muitas formas em diversas esferas, né? Então, assim como a Maria da Penha, como o Estatuto da Igualdade Racial, o Estatuto da Diversidade explicita esse preconceito que a gente tem, né? E essa forma de discriminação contra LGBTs. Bota o ui, faça a favor, olha os intersexuais. LGBTI. Não, e depois assim, ó, nessa entrega que foi feita, que estavam presentes em muitas entidades, enfim, algumas tiveram oportunidade de falar, falou a representante da Mães pela Igualdade. Ela dando depoimento o que é ter um filho homossexual, ou gay, ou lésbico, ou trans, assim, eu quero ter o direito de ver que meu filho vai, sai e que volta, e que ele volta inteiro, e que ele vai ter a perspectiva de vida como os outros. Os nossos filhos não passam da vida dos 30 anos, sabe? Foi um depoimento tão pungente dela, sabe? Porque assim, ela era um outro olhar, ela estava falando, sabe, de um outro lugar, que é o lugar, por exemplo, dos pais de homossexuais, que eles têm família, as famílias aceitam, tem umas que infelizmente não aceitam, sabe? Mas assim, de qualquer maneira, assim, isso, e esta rejeição muito em função do preconceito, que sabe que os filhos vão sofrer, não querem que sofram, então, parece que ela não quer que seja homossexual, quando o caminho não é esse, o caminho é o contrário, acho que tem que ser assim, o filho até mais protegido, sabe? Mais cuidado, mais atento, porque este vai sofrer algum tipo de preconceito, sabe? Algum tipo de discriminação, sabe? Mas é assim, nós temos que olhar em todos esses aspectos, sabe? O que é complicado, sabe? Tu ter uma família, sabe? Alguém de dentro da tua família, uma família que tu quer um filho, um irmão, um sobrinho, sabe? Sabe que está tão vulnerável na sociedade sem nenhum... uma justificativa, sem nenhum motivo, simplesmente porque amam de maneira diferente, porque dizem, olha, gente, vai ter lei, mas ninguém é obrigado a ser homossexual, porque eu acho que também não tem nenhum homossexual que queira casar contigo, mas... Estou se casando, não é? Mas parece que vai virar obrigatório, não vai. Ora, nem votando pelo estatuto, não acontece nada, pode, sabe, ir lá se manifestar que fica tudo bem. Perfeito. Bom, a gente vai para um breve intervalo na volta, e tem muitos outros tópicos a discutir, entre eles, quais os caminhos até a aprovação definitiva desse projeto que foi entregue no Senado, entre outras questões, também a análise da mídia. Não perca, e também vai enviando a sua pergunta, porque o debate já volta. Fica. Vamos. Até o final de novembro, morreram 372 pessoas vítimas de crimes homofóbicos. E isso a gente tem como correspondente a uma morte a cada 21 horas. O Brasil lidera o ranking dos países em que mais mata homossexuais. Por que a homofobia é tão disseminada na nossa sociedade? Qual o papel da mídia neste assunto? Qual o papel da teledramaturgia, também, na promoção ou na violação desses direitos mais tópicos que adentraremos aqui no programa? Para isso, estamos analisando com as nossas convidadas de hoje, advogada e presidente da Comissão Especial da Diversidade Sexual da OAB, Maria Berenice Dias, e também a jornalista e doutoranda em mídia, gênero de sexualidade, Fernanda Nascimento, autora do livro Bicha, Nem Tão, Má LGBTs em Telenovelas. O programa é transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE e também onde há transmissão ao vivo no Facebook. Você participe com suas perguntas, comentários e dúvidas. O WhatsApp, 98451-6352, 98451-6352. Enviei a sua pergunta, traremos aqui para as debatedoras imediatamente. Antes de falarmos dos índices, então, eu queria só para fechar essa questão do projeto, Maria Berenice, o que falta? Quais são os caminhos para aprovação definitiva, para esse trâmite aí e ainda os desafios da nossa sociedade para tratar do assunto com menos preconceito? O que nós podemos esperar aí para poder acompanhar? O projeto, assim, eu acho que nós temos que um pouco perceber o significado dele. É o projeto mais importante que já foi apresentado no Brasil e é uma pesquisa que foi feita, claro, não pode se fazer em todos os países, mas é o projeto mais vanguarda e com leque maior de garantias e direitos e previsões no mundo. Então, assim, é algo que nós temos que pensar seriamente nisso. Então, assim, um projeto apresentado diretamente ao Senado, um apoio de 100 mil pessoas que assinaram essa iniciativa para ele ser apresentado por iniciativa popular. Então, assim, ele começa bem, ele começa no Senado, começa na Comissão de Direitos Humanos, numa audiência pública que foi feita, tinha tanta gente que eles impediram que as pessoas entrassem na porta do Senado, eu fiquei muito atrapalhada com isso, né? Mas aí foi gente de todo o Brasil, enfim. E já temos, então, o relatório favorável da senadora, mas aí ele começa a passar por outras comissões, né? Ele começa, então, por essa Comissão de Direitos Humanos, passa na Comissão de Constituição e Justiça, talvez passe no da Família, enfim. E, assim, aprovado no Senado, ele vai para a Câmara. Se na Câmara houver alguma alteração no texto esse original, ele tem que voltar para o Senado e depois voltar para a Câmara, para, eventualmente, ao ser aprovado nas duas casas legislativas, vai, então, a sanção presidencial. Não acho que seja um caminho muito sério, como deveria ser, ainda mais agora, véspera de ano de eleição, agora ano de eleição, ano que vem, mas... Está tudo muito incerto. É, mas, assim, ó, precisava começar, sabe? Bom, nós temos que ter um momento para começar, um momento com um número importante, 100 mil, acho que tem peso isso. Não esperávamos essa consulta pública que está sendo feita, que eu achava que tinha que ter uma resposta muito significativa, mas, assim, ó, o que nós temos que fazer? No momento, eu estou convidando as pessoas para falarem com os senadores dos seus estados, sabe? Para mostrarem para eles o significado, eles não têm como saber, né? Mais ou menos explicar, conhecer esse tema e, bom, ver se se consegue passar pelo Senado e ir para a Câmara. Acho que o trabalho na Câmara, a gente sabe que é um pouco mais difícil de se conseguir uma aprovação também, mas daí também temos que começar a dar um trabalho junto com os deputados, né? Que são 500 e tanto. No ano que vem, temos eleições. Acho que se as pessoas aprenderam alguma coisa com todos esses, sabe, escândalos e movimentos que tiveram e tal, bom, que as pessoas vão pensar em votar em quem, de fato, nos representa. Nos representa enquanto cidadãos, sabe? Enquanto pessoas éticas, pessoas, sabe, atentas ao interesse de quem os colocou lá. E a função do legislador é fazer leis, aprovar leis principalmente para os segmentos mais vulneráveis. São esses que precisam de leis, leis protetivas, sabe? Leis com um olhar mais atento, leis que lhe garantam direitos e isso não é conceder privilégios. É aquela velha frase que diz, as pessoas têm direito à igualdade, mas, assim, a igualdade na medida que as pessoas são iguais. Mas quando as pessoas não são iguais e esse segmento não é igual, não é tratado igual, sabe? Não tem direito nenhum. Então, essa precisa ter, sabe, uma legislação mais adequada, que é, por exemplo, que nem a lei das cotas, né? Ah, precisa? Precisa. Mal necessário, mal necessário. Nós temos que corrigir, sabe, as distorções sociais que nos levaram à exclusão, por exemplo, da mulher, à exclusão do negro, que também tem cotas, e a exclusão desse que eu acho, assim, a mais perversa discriminação é essa feita por orientação sexual e identidade de gênero. Porque é, olha, a população que mais morre nesse país. Como é que é assim? Quem dá o direito... Por que alguém se arvora no direito de olhar atravessado, ridicularizar, debochar, destratar, bater e matar alguém? Por ser diferente, sabe? Onde é que as pessoas encontram? Isso é o olho no olho, não sei. As pessoas literalmente não fazem nada e se sentam que agressidas, ameaçadas, que é o que é eliminar os homossexuais da face da Terra, não vão conseguir porque sempre existiram. Cada um tem o seu espaço na vida e eles têm direito, sim, porque são cidadãos, integra a população brasileira e não tem mais nenhum motivo para que alguém, independente da religião, do credo, da sua orientação sexual, da sua convicção da heterossexualidade, sabe que possa achar que o outro, por ter alguma diferença, até uma diferença quase que imperceptível, porque relações sexuais normalmente se mantêm entre quatro paredes, a mesma coisa. A identidade de gênero, as pessoas assumem determinada identidade, diferente daquela que nasceram originalmente, mas isso é dela, isso já gera para a pessoa tanto sofrimento, que não precisa a sociedade ainda fazer o que faz com relação a isso, é muito desumano. Então, nós temos que nos sensibilizarmos com, aprendermos na vida a sentir um pouco a dor do outro, se colocar no lugar do outro, porque eles dizem, não, isso está mal, vamos fazer para mudar. É mudar para mim? Olha, a mim até pode ser que não, mas se é para o outro, também é para mim. Certo. Eu tenho uma pergunta da telespectadora, eu queria só falar com a produção aí, que ela não entrou ainda aqui no meu sistema, se puderem enviar aí. A pergunta do Kip, que apareceu aí na tela, ainda não entrou aqui no meu sistema, para eu poder ler para as debatedoras. Então, daí eu vou aguardar ela entrar aqui, antes de passar para vocês. Enquanto isso, vamos entrar nos índices aqui, um pouquinho. A gente tem que, até o final de novembro, morreram 372 pessoas. Já passou de 400. Já passou, é. Nossa, tu olha agora, o movimento gay da baguia está bem organizado. E isso é um levantamento não oficial. É o do que sai na mídia, do que é noticiário e tal. Porque na polícia, no boletim da polícia, não consta ali, sabe, o eventual motivo, eventual motivação. Sabe, que nós estamos tentando ver, mas isso é legislação dos estados. Alguns estados já tem, Santa Catarina já tem, a ProNordeste tem alguns estados que já tem, sabe, já estou gestionando junto à polícia civil, sabe, para se inserir, sabe, eventual motivação para saber que aquilo ali foi uma motivação homofóbica. Em muitos casos, a própria família, que em alguns casos é responsável, né, tem vários casos em que os familiares são responsáveis pela morte, casos de mães, assassinatos, pais, primos, porque a pessoa não se comportava segundo a norma heteronormativa. E, ou também não notifica, né, a polícia. Não tem interesse, quer esconder essa sexualidade ou esse gênero que é dissidente, né, da norma. Então é muito subnotificado, né. É. É muito subnotificado. E, Maria Berenice, a gente tem aqui esse outro dado da ONG Grupo Gay da Bahia que registros oficiais dizem que o ano de 2016 registrou 343 assassinatos conforme essa ONG, esse número procede, né. Isso. E ainda tem um outro dado que o Brasil lidera o ranking dos países em que mais mata homossexuais. Que vergonha, né. Não. Nós temos tantos índices ruins que não precisamos mais desses. Temos tanta coisa boa para mostrar para o mundo, enfim. Acho que é muito severo isso. É muito complicado isso. E, com certeza, nos outros países, há uma preocupação maior, porque há um cuidado maior, uma atenção maior, principalmente no mundo mais, tem que reconhecer mais civilizado, né. Há de esses números que eles têm correspondendo à nossa realidade. Aqui no Brasil não corresponde, porque esse levantamento não é feito. Ele é feito particularmente pelo Luiz Motti, que há muitos anos, ele é catedrático da Universidade da Bahia, sabe. Tem esse trabalho muito voltado, é isso. Todo mundo que ouve falar de uma morte, um noticiado, manda para ele a notícia. E agora eu gostei de ver, ele está com um site ótimo, onde aparece o número, cada vez que ele recebe a notícia de um, ele aumenta. Mas ele tem tudo documentado, tudo relatado. Então, no fundo, é muito mal, muito maior. E isso não é legal. Não combina, não nos pertence nós brasileiros convivendo com esse número, gente. Então, nós precisamos dizer que as pessoas, nós temos que dar um basta nisso. Olha, ninguém, sabe, pode arvorar esse direito. Sim, concordo, né. A pessoa, ela é morta simplesmente por existir. Eu existo dessa forma e essa forma não é reconhecida socialmente como legítima. Então, alguém se acha no direito de tirar a minha vida simplesmente porque eu existo. É isso, né. Foi isso, né. É isso. Ao fim e ao cabo, é isso. Bom, mas a gente tem aqui agora a pergunta, a direção conseguiu enviar aqui. Eduardo de Porto Alegre. O Estatuto da Diversidade Sexual tira direitos de quem não é LGBT? Não. Só garante direitos a esse segmento. Tira direitos de ninguém. Ninguém vai perder nada. Todos nós vamos ganhar. Porque tem, assim, ó, algumas previsões que beneficiam todas as pessoas, independentemente da sua orientação sexual. Então, eu trago um exemplo, a licença natalidade. Está ali na tela, ó, Bani Benítez. Para quem quiser conhecer, está aí, ó, o site certinho, com todo o estatuto. Tem tudo lá, né. Isso. Todos os detalhes ponto a ponto. Isso. Interessantíssimo para quem quiser aderir, né. Já assina. Já assinar. O sim, né, pela aprovação do estatuto. Reconhecer profundamente do porquê é necessário essa participação, prosseguindo. E depois, assim, olha, assim, a que ponto o Estado intervém na vida da pessoa e da família, que eu não sei o porquê que a própria Constituição Federal diz, assim, bom, quando nasce o filho, a mãe tem direito a quatro meses de licença, ou a seis meses, dependendo daquele programa cidadão. O pai, cinco dias, porque antes era um dia só, até foi um grande avanço, cinco dias. Quer dizer, por que que tem que ser, agora que nós vivemos numa época, assim, de maior igualdade, de paternidade responsável, que os homens estão muito mais comprometidos, que eu acho uma coisa importante, isso está mudando, né, esse envolvimento dos pais com os próprios filhos, sabe, será que é desse jeito que os pais gostariam que fosse? Será que, assim, ó, num momento profissional, às vezes, da mãe e que ela, bom, ela não está amamentando, o filho tem que ser cuidado, porque essa licença é para o filho, não é para a mãe e nem para o pai, é para cuidar do filho. Então, a proposta é trocar, tirar a cabala, essa maternidade, paternidade, porque, claro que isso sempre porque atrapalhou os homossexuais. Então, se dois homens têm filhos e têm esses métodos de reprodução assistida, estão ao alcance de todos, até dos homossexuais, quer masculinos, quer femininos, que é pela adoção, que também é possível. Então, assim, se é dois pais, eles, cada um vai ter cinco dias e quem é que vai cuidando dessa criança? Essas são duas mães, as duas vão ter o direito a essa licença estendida dos quatro. Então, assim, licença natalidade, licença natalidade de seis meses, que está comprovado que é o período que a criança necessita desse olhar mais de perto, sabe, a ser usufruído nos primeiros 15 dias pelos dois, porque os primeiros 15 dias, olha, é horrível, né, se adaptar uma criança, sabe, e depois o resto do período, da maneira como os pais decidirem. Então, vejo que isso não define só como isso vai ser aplicado para os casais homoafetivos, mas também nas relações heterossexuais, nas famílias de pai e mãe, sabe, também vão acabar se beneficiando por isso. E como isso tem, sabe, outros desdobramentos que também acabam facilitando a vida de todas essas pessoas. Então, ao contrário, não tira direito de ninguém, concede mais direito a todos, que é o direito da igualdade. Perfeito. Bom, tem aí um dos outros pontos antes de entrar na questão da mídia, análise da mídia que eu estou louca para perguntar para a Fernanda. Ainda tem duas questões aí que eu queria falar contigo. Primeiro, nessa ideia, na ideia do projeto aí, que surge aí uma certa polêmica, uma das principais críticas é a exclusão de dias dos pais e dias das mães, né, nas festas escolares. Como é que fica essa questão, Maria Berenice? Não é que se exclua o dia dos pais e o dia das mães, mas assim, ó, nós temos que nos dar conta que essa sacralização exacerbada do dia dos, da mãe, dia das mães, dia dos pais, sempre isso aconteceu, não tem nada a ver com o homossexual, né, mas é assim, ó, crianças, que é um número muito significativo de crianças que são registradas só no nome da mãe. O pai sumiu, desapareceu, tomadoriu, sabe, não tá, não aparece. No dia do pai, o que ele faz com o presente, né, e nunca ninguém deu bola, o casal separado que os, sabe, que os filhos não têm, ou dia da mãe, a mãe morreu, ela é cuidada pela avó, pelo pai, enfim, você entende assim, ó, isso acaba sendo muito doloroso de vez em quando. Então, você diz, bom, vamos fazer o dia comemorativo da família e as pessoas comparecem lá com, um, sabe, com a sua família, que é a família dele, é dois pais, é duas mães, é a avó, é um irmão que cuida, que todas essas outras conformações de família são famílias e elas merecem ser homenageadas enquanto um núcleo familiar. Então, assim, ó, não é que acabe com o dia da mãe, mas esse, marcado dessa maneira, olha, é muito ruim, eu sempre tive que ir na festa do dia dos pais, sabe, na época eu era a única mãe que ia, porque eu achava que eu tinha que ir, né, então tem a mãe que não ia, então, sabe, eu ficava lá, era bom porque fazia aquelas brincadeiras com os pais, eu sempre acabava ganhando, né, porque, sabe, mas eu acho isso péssimo, né, então, acho mesmo melhor, sabe, pensar desse outro lado, não vamos deixar de festejar a mãe, mas nós vamos festejar a mãe junto com a família, toda ela, seja quem for, para não deixar nenhuma criança excluída com a flor na mão sem ter para quem integrar. É legal, porque a gente sempre se viu isso nas escolas, sabe, aqueles chamados filhos de mãe solteira, que é uma expressão horrível, né, para dizer que ela é mãe e precisa dizer qual é o estado civil dela, ela simplesmente é mãe, se ela é solteira, não interessa, sabe, mas existe essa tentativa de botar cada um dentro do seu quadrado e quem não está dentro do quadrado e não está, sabe, com crianças não se pode fazer isso, porque no fundo, assim, as crianças não têm esse tipo de preconceito, sabe, esse preconceito é incutido pelos adultos, as crianças não nascem com preconceito. Quando a gente vê nas escolas, existe isso e a maioria das escolas agora, sabe, elas já estão atentas à realidade da família de cada um, nem que tem pais homossexuais, sabe que eles estão fazendo outro tipo de comemorações. No dia chamado das mães, convida todo mundo, ó, vamos aqui, é dia oficial das mães, muito bem, venha com a sua família, vamos para a rua, do parque e tal, dia dos pais, venha com a família que for, não vai acabar com, né, isso é difícil, sabe, mas assim, fazer uma coisa um pouco mais integrando, atentando a realidade de cada uma das crianças da escola. E o que dizer para as pessoas que acham que é um ataque à família tradicional? A vida das outras pessoas é um ataque, é que eu estou me dando vontade de rir, que é um ataque à família tradicional. Mas é dito, sabe, já deve ter ouvido. Sim, o tempo todo, né, uma reafirmação, na verdade, é uma possibilidade, é um reconhecimento de que existe uma diversidade e uma diferença, né, e que o que a gente está fazendo o tempo todo é transformar essas diferenças em desigualdades, né, ao invés de conviver com as diferenças, que é o que nós temos o tempo todo, diferenças em decorrência da sexualidade, em decorrência do gênero, em decorrência da raça, a gente está transformando isso em desigualdade. O que eu tenho para dizer é o seguinte, que a gente precisa ter um mundo de mais respeito a isso, né, a diversidade e a diferença. Somos diferentes, né, somos diferentes, ninguém é igual. Até porque ninguém gosta de ser igual, é, não é? Todo mundo, é, gente. A bota das mulheres numa festa quando vem com as mesmas vestidas, elas acham péssimo isso. Mas, é, não é, quer dizer, cada um gosta de ser reconhecido pela sua singularidade. Isso existe na sociedade, a diferença existe, sabe, bom, uma diferença a gente convive, a outra não, uma é boa, a outra é, sabe, é complicado isso. Eu quero que me respeite como eu sou, mas eu não quero respeitar o outro como ele é, ou a gente pensa que ele é ou acha que ele não é. Bom, Fernando, eu queria que tu falasse agora rapidamente, que daqui a pouco o nosso programa, infelizmente, já está chegando ao final, passa rápido, né? A respeito, então, dessas, teus estudos, né, tu é doutoranda em mídia, gênero de sexualidade, a tua análise, assim, resumidamente, que tu pode fazer dentro desses teus estudos de como a mídia está abordando essas questões, tanto na teledramaturgia, né, filmes, cinema, como também no jornalismo. A gente tem percebido uma maior visibilidade, que é algo que, no geral, as pessoas constatam uma maior visibilidade, e, pouco a pouco, uma maior diversidade, assim, uma maior pluralidade de representações, né? Então, aos poucos, os sujeitos trans começam a entrar na mídia também, a gente tinha uma representação muito hegemônica de quando se falava de LGBT ou LGBTI, incluindo as pessoas intersexuais, a gente falava muito sobre homens homossexuais, né, como representantes. E aí, isso tem a ver também com o machismo, né, de representar, falar sempre representando homens. E agora, a gente tem novos sujeitos que estão aparecendo, e aí vão aparecer as mulheres lésbicas e as pessoas trans, que são as mais invisibilizadas, né? E aí, recentemente, a gente teve a exibição do primeiro personagem, o Homem Trans, nas novelas, no ano passado. O Ivan. Esse ano. O Ivan, né? Eu já estou achando que a gente virou o Ivan. O Ivan. Foi muito importante para a gente entender como é o processo de transição, que a gente não tinha, não havia ainda uma representação desse processo, né? Então, as pessoas simplesmente ficavam falando coisas absurdas, como, agora mudou de gênero, agora é uma coisa e é outra. E não entendiam o processo que aquela pessoa passava por ter sido designada pela sociedade como um gênero e se reconhecer e se saber de outro gênero. Então, a mídia, de uma forma geral, então, tem sido responsável por demonstrar também essas outras formas de vivência e de diferença, né? De diversidade, né? Porque as pessoas não... Simplesmente, a categoria Homem Trans era invisível. As pessoas não sabiam que existiam Homens Trans, o Ivan. As pessoas não sabiam. As pessoas sabiam que existiam as Mulheres Trans. Elas, nos anos 80, já falavam da Roberta Close, já tinham símbolos, tinha Rogéria, tinha os travestis. Mas os Homens Trans não existiam, né? Então, a gente, posso dizer, então, tá, a gente tem uma ampliação e, aos poucos, a gente tem uma maior diversidade. Aí vai ter sujeitos, alguns que desestabilizam mais a norma. A Xana, que é um outro personagem de uma novela que teve recentemente, que era uma personagem em que a gente não identificava se a questão dela... Ela era uma trans, ela era um homem gay. Então, também essas fronteiras, essas personagens e essas pessoas, sujeitos que vão borrando as normas, estão começando a entrar nesse rol. Então, acho que a mídia está contribuindo para a gente ter mais diversidade nesse debate. Bom, em resumo, está ocorrendo um avanço em todas as mídias, inclusive na publicidade também, né? Sim. Ótimo. E agora, as considerações finais da Berenice aí, aquele um minutinho final, né, Maria Berenice? Tão difícil de fazer, com as tuas conclusões, né? E o porquê que as pessoas devem aceitar esse desafio e aderir à campanha pelo Estatuto com todos os direitos que ele abrange aí. Reconhecimento do nome social, união estável, até a questão da cura gay, enfim. Então, as palavras finais aí para os telespectadores. Precisamos ver que todas as pessoas são gente. Todas merecem respeito. independentemente do que pensam, sentem, amam. Porque essas pessoas só querem uma coisa, ter o direito de ser feliz, de ter a vida delas. Como disse uma amiga minha, eu não tenho o direito de ir na padaria de manhã comprar pão, tomar o meu café da manhã, sem passar por duas ou três situações de algum tipo de agressão, de deboche, ironia, isso, sabe? Isso não faz parte de uma sociedade civilizada. Então, assim, acho que nós temos que tomar consciência de que alguém do nosso lado não é igual a nós. E essas pessoas são iguais. Então, assim, o meu apelo fica mesmo para nós nos manifestarmos todos nesse sentido. essa consulta pública no Senado, entrar ali, vai aparecer ali onde entra, né? Entra ali, vote sim, sim pela aprovação do estatuto, de uma legislação. Passe para as suas redes sociais, enfim, temos que chegar lá. Tá certo. Muito obrigada aos convidados. Também a sua audiência. Uma boa noite.